Nicole, estamos aqui na 15ª DP, onde o Grupo Tático Operacional GATOP 28 prendeu um PEBA aí com a pistola 9mm municiada dentro de um ônibus no Sol Nascente. Vou começar agora com Cabo Esdras. Cabo Esdras, como é que foi toda a ação aí da prisão desse PEBA aí? A gente estava em patrulhamento nas proximidades terminal de ônibus ali do Pessu. Quando fomos abordados por um cobrador de ônibus bastante nervoso, dizendo que possivelmente um ônibus passou a linha, o número da linha seria assaltado. Um elemento de camisa azul estava armado, que ele tinha entrado o ônibus e possivelmente roubaria o ônibus. Com as características e com a numérica da linha, nós realizamos o patrulhamento e conseguimos localizar lá no Sol Nascente o ônibus. Nós fizemos a abordagem e só tinha ele dentro do veículo. Nós realizamos a abordagem e encontramos com ele uma pistola G2C 9mm com 10 munições. Cabo Esdras, ele falou que estava com guerra aqui em Ceilândia e pegou essa pistola emprestada. Mas essa conversa dele aí não colocou uma equipe de ATOP 28 não, né? Exatamente. Ele falou que veio do Jardim Gaia, onde ele mora, que estava com guerra e que veio pegar essa arma emprestada aqui de uma pessoa. Ele não quis passar as características, mas a princípio era isso mesmo, que estava com guerra. E o PEBO aí tem várias passagens pela polícia, né? Várias passagens. Ele tem um homicídio, uma tentativa de homicídio, ele tem um tráfico de drogas e ele tem um roubo também. E agora, um porte de arma. E ele já tinha também, anteriormente, um porte de arma também. Música Música